Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Brasil. Tem uma fintech nas melhores do mundo? É, o Brasil tem uma fintech representando entre as melhores do mundo. É sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Gente, tem brasileira na lista, as melhores fintechs do mundo em 2018. 2018 foi mais um bom ano para as startups brasileiras que lidam com finanças. Também conhecidas como fintechs, os últimos 12 meses foram tão satisfatórios que algumas até entraram para o hall das melhores do mundo. A empresa de análise CB divulgou o ranking fintech 250 com as startups financeiras mais relevantes de 2018. Cerca de 4 mil negócios foram avaliados em fatores como dados financeiros, modelos de negócios, teaming de mercado e algoritmos próprios de CB para medir potencial de crescimento e saudabilidade das empresas. As 250 fintechs selecionadas levantaram juntas 53 bilhões de dólares em investimentos desde 2013. Cerca de 206 bilhões de reais espalhadas por 947 acordos. 30 delas são unicórnios, startups avaliadas em 1 bilhão de dólares ou mais. A maior rodada do ano foi protagonizada pela antifinancial do grupo Alibaba, que levantou 14 bilhões de dólares em um investimento Série C. Ao todo, a antifinancial acapitou 19,1 bilhões de dólares. Enquanto isso, a maior aquisição do ano em fintechs foi a compra da Isetle pelo Paypal, por 2,2 bilhões de dólares. Outro dado interessante é que 44% das selecionadas não são dos Estados Unidos. Em segundo lugar, em presença de fintechs relevantes está com o Reino Unido, seguido pela Índia. Brasileiras premiadas. Olha que maravilha! Temos representantes brasileiros na lista Conta Azul, Creditas, Neon, Nubank e Toro Investimentos. A fintech Bricks, fundada por dois brasileiros e com sede no Vale do Silício, Estados Unidos, também marca presença na lista. A Conta Azul nasceu em 2012 com a proposta de dar plataforma de gestão financeira em nuvem ao pequeno e médio negócio. Após estudar casos com o unicórnio neozelandês, Xero passou a focar nos Contadoresa. A Conta Azul não divulga números exatos de números. A Neon pagamento aparece na lista em meio a um momento tenso, sua recuperação após uma quebra do Banco Neon, instituição onde ficava depositado o dinheiro dos seus clientes até maio deste ano. Mesmo com a obtenção de um novo parceiro do Banco Interantin, a fintech perdeu clientes e demitiu uma série de funcionários. Por e-mail, a startup afirmou que superou os problemas e teve um crescimento expressivo em 2018, atingindo a marca de 1 milhão de clientes e 1,6 milhão de usuários e 190 funcionários antes de 140 no começo deste ano. Por fim, o roxinho, o Nubank, afirma já ter emitido 5 milhões de cartões de crédito, carro-chefe da marca por prometer fim de anuidade e uma operação 100% online. Com isso, o Nubank seria uma das 5 maiores emissoras de cartões do país e o maior desafiante do banco do mundo fora da Ásia. A fintech também tem 2,5 milhões de inscritos para ter uma conta digital, serviço lançado há cerca de um ano, a Nuconta. O Nubank já captou 706,6 milhões de dólares em aportes. Vou deixar o link para vocês embaixo desse vídeo, da Exame, onde foi dada a nota e mostra as 250 fintechs que saiu aí no ranking das 250 melhores fintechs do mundo. E vocês poderão aí degustar a matéria, achei interessantíssima, muito legal, muito gostosa realmente de se ler e também de saber que nós temos brasileiros e brasileiras no ranking aí das fintechs. Que maravilha, eu gostei muito da matéria. Está de parabéns, a Exame, por ter dado essa nota para a gente aqui. Eu estou muito feliz em saber que tem o Nubank, tem o Neon aí, tem as corretoras em destaque aí como fintechs as maiores do mundo. Parabéns a todas elas e parabéns a vocês do canal também, que são inscritos no canal, que tem também as contas digitais, não é verdade? Que segue direitinho aí, arrisca em como ter uma vida financeira saudável e o nosso canal está aí para mostrar e desvendar também o que acontece no mundo financeiro. Está aí mais uma notícia boa para a gente aí, não é verdade? Vamos para os abraços então! Um grande abraço para todos de Macapá, o pessoal aí do Pará, a galera aí de Sertãozinho, o pessoal de Batatais, o pessoal de Mococa, o pessoal aí de Serra Azul e a galera aí de Monte Alto ligadinho no nosso canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, fiquem com Deus!